De forma superficial, vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o muro, né? Também do terceiro batalhão aqui na cidade de Itabaiana. Aqui, gente, olha. Veja só como é que está esse muro. Prestem atenção, olha. Aqui está todo jato, estou mostrando a parte colapsada. Ele está ali, meio que rachado. Veja aí, o muro está todo empenado já. Todo empenado, todo empenado, estou apresentando rachadura com toda a sua extensão, tá certo? Muro do terceiro batalhão aqui, da Polícia Militar na cidade de Itabaiana. Passando aqui e vendo a situação que se encontra, né? A Polícia Militar, né? Em todos os cantos de Sergipe. Batalhão da cidade de Itabaiana, do Agreste. Nessa situação. Esse aqui é o muro, gente. Olha, na rua. Estamos aqui na rua, está vendo? Olha o muro aqui, olha a situação do muro. O muro está extremamente... Olha ali, vou dar um zoom aqui para vocês não entenderem o que eu estou falando. Olha para aí. Olha o zoom, está vendo? Olha o muro, é. É a rachadura do muro, é. Olha o muro bonitário, ó. Ó. Então é isso aqui, vejam aí. Olha a situação. Olha o muro do batalhão de Itabaiana. Já oficializamos a defesa civil municipal aqui da cidade, né? E também a vigilância sanitária, para ver a questão da salubridade. Paz e meus senhores, a situação do muro da cidade de Itabaiana. Vamos esperar que esse muro caiu e machuque alguém. Que é a ferragem, olha. Isso aqui é a ferragem, olha. Vim manchando aqui, olha o ferro, olha. Olha o ferro aqui, olha. Aqui é o ferro. Olha o ferro soltando. Então, para as pessoas perceberem que a gente não está com brincadeira, não está fazendo denúncia qualquer. As denúncias nossas são denúncias, olha. Olha, gente, olha. Preste atenção aqui nesse vergalhão, olha. Olha o vergalhão aqui, olha. Isso aqui é o vergalhão, olha. Olha, isso aqui é o vergalhão, olha. O vergalhão do muro. Está todo já apresentando os sinais, avisando que vai cair. Esse muro vai cair. Está aqui, olha. Olha a situação aqui da base desse muro, olha. Olha como está a situação da base desse muro. É a charrachadura. Percebam que estão esperando cair o sucesso de alguém, matar uma criança. O Ministério Público aqui da cidade precisa tomar conhecimento para ver se algo é feito antes que algo pior aconteça. Aqui é o muro, gente. Olha o muro da cidade de Itabaiana, do batalhão na cidade de Itabaiana. O terceiro batalhão. Coisa não está brincadeira. O descaso é total. O descaso aqui é total. A gente está falando de algo que assusta, de algo que impressiona. Olha para isso, gente. Olha para esse muro, gente. Pronto, está aqui. Então, a gente vai dizer que há dúvidas. O muro do terceiro batalhão na cidade de Itabaiana.